A Agência Brasileira da Inovação, FINEP, que apoia projetos de implantação de infraestruturas em universidades comunitárias, aprovou nesta semana dois projetos da Universidade de Passo Fundo. O investimento aprovado em torno de R$ 2 milhões será para ampliação da Faculdade de Educação, com uma área para o programa de pós-graduação em Educação, e a construção de um novo espaço de ensino e pesquisa. Para falar mais desse projeto e dos novos espaços de ensino, nós recebemos aqui no estúdio o vice-reitor de pesquisa e pós-graduação da UPF, Leonardo José Gil Barcelos. Seja bem-vindo, professor. Professor, uma grande vitória, né? O que vai representar para a UPF mais dois prédios para a pesquisa? Estamos muito contentes com esse resultado, é importantíssimo, porque à medida que a nossa pós expande, se estrutura, se consolida, obviamente que começam a ter dificuldades, às vezes, de infraestrutura, a graduação também, esse jogo tem que ficar próximo, e também não pode tirar espaço um do outro, ao mesmo tempo os espaços têm que coexistir, até pela própria filosofia da coisa, do ensino conjunto. Então, é essencial. E essa fonte de recursos a fundo perdido, sem o investimento da instituição... Não é financiamento. Não, não é financiamento. Isso hoje, sem dúvida, é a nossa principal condição de expandir infraestrutura, né? Porque tudo sempre é muito difícil dentro de um orçamento institucional. Então, são recursos que vêm justamente permitir isso. Já tivemos outros prédios nessa modalidade e a gente consegue, então, expandir, qualificar as estruturas através desses editais. Falando da faculdade de educação, professor, era uma carência, então, uma necessidade de aumentar mesmo? Sem dúvida. Em 2011, já houve uma pequena reforma com algumas alocações, mas mesmo assim, ainda mais em programas altamente consolidados, com a criação do doutorado em educação, era urgente, tanto que foi quando abriu o edital, uma das primeiras questões que se discutiu foi essa. Então, é uma ampliação em torno de 700 e poucos metros quadrados do próprio prédio. Uma área grande. Com áreas muito interessantes, salas de recursos, áreas para orientação, áreas para todo o trabalho com os alunos, e também com um caráter bem multi-usuário. Outros programas também podem se utilizar, mediante a escala, vão poder usar aquelas estruturas que vão ser construídas. Professor Leonardo, e o novo espaço de ensino e pesquisa, o que ele vai abordar? Na realidade, esse é o título, mas ele é o novo biotério da universidade. No momento hoje, onde está tão falado a questão do uso de animais em sala de aula e pesquisa, veio muito bem nesse momento, nós construímos um biotério que vai ser, assim, o que há de mais moderno, atendendo todas as especificações e liberando o nosso antigo biotério, que serviu a universidade por muitos anos, mas já está defasado, né? Ao longo dos anos, uma reforma lá sairia tão caro quanto construiu um novo e veio a calhar. Então, esse momento vai servir muito ao ensino e muito aos programas que se utilizam de pesquisa biológica. E já estão definidos os locais, professor? Já estão definidos. O biotério lá perto do Hospital Veterinário, naquela área nova, e o prédio da FAED é um próprio, vai ser um L, vai ser uma ponta, uma ampliação do próprio prédio. E a educação? Não, a FAED vai se beneficiar demais. Professor, desculpa, interromper, mas o senhor falava em biotério, eu pensando na nossa audiência aqui. O que seria o biotério? Isso, ótimo. O biotério é onde se colocam, então, animais utilizados em sala de aula, utilizados em pesquisa, dentro das mais exigências de bem-estar, acompanhado pela CEUA, que é a nossa Comissão de Uso de Animais em Ensino e Pesquisa. Então, é o local ideal, por exemplo, onde tem camundongos experimentais, onde tem cobaias para aulas práticas. Hoje, muito bom que já não se utiliza nenhum tipo de animal maior, cachorro. Nós temos alguma coisa ainda com roedores. E hoje também crescendo muito o uso do peixe como modelo experimental também. Então, a gente fica muito tranquilo frente a esse momento, que nós temos uma CEUA consolidada, uma Comissão de Uso de Animais, e agora vamos partir para um biotério dentro do que há de mais moderno. Legal, está bem explicado, professor. Bem explicado. Doze mestrados ao PF, caminhando para o décimo terceiro. Dois doutorados, agronomia e educação, bem caminhado para o terceiro doutorado. Como eu disse no início, mais que consolidado, né? E aproveitando essa pergunta que eu lhe faço, o senhor já responde a próxima. Novos projetos estão sendo aguardados, além disso tudo que eu disse, professor? Sem dúvida, porque é muito importante a gente saber também, uma outra informação, que é a questão das universidades comunitárias serem reconhecidas como tal. Então, a tendência é cada vez mais que até se ampliem os editais específicos para essa categoria. Esse edital, que chama-se pró-infra, ele está sendo trabalhado para que fique permanente. Nós já tivemos duas edições. Na primeira, nós conquistamos aquela ampliação do programa da agronomia, aquele novo prédio que vai ser inaugurado. Agora, esses dois e para o ano que vem, já esperamos novamente esse tipo de recurso e que nós estamos amplamente capacitados. Eu uso, nós temos uma equação lá na vice-reitoria. É trabalho colaborativo, mais oportunidade igual a sucesso. Legal, professor. Sucesso, então, e que o senhor volte mais vezes para contar mais, trazer mais novidades, né? Sem dúvida. Da pesquisa e da pós-graduação. Estamos aguardando muitos resultados. A gente espera ter bons resultados para comunicar em breve. Ok, nós conversamos com o vice-reitor de pesquisa e pós-graduação, o professor Leonardo José Gil Barcelos. Obrigado, professor. Obrigado.